Música Oi ai gatenhas, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser um vlog com meu pai Porque pra você entender tudo Porque eu tô na casa dele É bom você ver os dois últimos vídeos Então, bom, comecei acordando E tomando um banho e escovando o dente Porque meu pai disse que a gente ia se divertir Um pouquinho no parque de diversões Pra me esfriar a cabeça e eu adorei a ideia E pelo amor de Deus, ignorem a minha voz Porque eu acabei de acordar Eu editando esse vídeo e tal Enfim, daí como eu disse Eu fui tomar banho, eu não ia tomar banho Mas no fim, eu resolvi Depois que eu acabei o banho Eu coloquei essa roupa super fofa Eu adoro ela Depois também eu fui pegar meu celular na minha mochila Porque eu tinha que avisar a minha patroa Que eu ia faltar Porque além de estar muito longe do trabalho Eu ia me divertir hoje e tudo mais Então eu fui mandar mensagem pra ela Eu mandei uma mensagem bem formal, né? Porque a patroa, ela falou que tava tudo certo Ela foi uma fofa comigo E depois que eu tinha terminado Eu coloquei tudo na mochila E fui tomar meu café da manhã Porque eu tava faminta Meu pai já tava tudo arrumado também E tava fazendo meu café E tava fazendo meu café Depois que a gente terminou de tomar um café da manhã Depois que a gente terminou de tomar um café da manhã Ele foi falar que a gente logo ia Ele só ia se despedir do filho dele, né? Que ele ia deixar com uma babá E, gente, o meu meio irmão é bem fofinho também Eu não tenho muito contato com ele Mas eu pretendo me aproximar bastante Chegando no parque Meu pai veio comprar alguma coisinha pra mim Porque ele achou legal essa barraquinha Ele me comprou um laço super brega, gente Mas até que achei fofo A vendedora comeu o dinheiro Ficamos pasmos Mas tudo bem, né? Eu acho A gente foi nesse brinquedo Que tinha que encher o balão mais rápido E o meu pai tinha ganhado E foi divertido Depois, meu pai foi pegar um brinquedo E eu achei que ele não ia conseguir Mas ele pegou esse bicho aí super bravo Mas valeu a intenção E eu achei que ele não ia conseguir E eu achei que ele não ia conseguir E eu achei que ele não ia conseguir Depois, meu pai rę menu E eu achei o que ela ia conseguir I achar muitos canais E ele não ia conseguir Eu achei que ele não ia conseguir E eu achei que ele possa se achar Remakei nesse bicho E não ia conseguir Eметi se recuperar E Eu achei que ele não ia conseguir E eu achei que ele não ia conseguir Tchau, tchau. Como vocês puderam ver, a gente divertiu bastante. Depois a gente foi pro Tiflopa Friends pra gente tirar umas fotos, conversar e tudo mais. A gente tirou uma foto com o ursinho. Eu achei super fofo, vou deixar na tela com uma qualidade melhor pra vocês verem a foto. E depois meu pai tinha buscado um café e a gente ficou conversando, batendo papo mesmo, né? E quando a gente voltou pra casa meu pai estava desmaiado, gente. Estava muito cansado. Eu tinha ido guardar as minhas coisas, peguei a carteira do meu pai que não fica, a gente nem usou direito. Fui guardar na mesa, tinha uma flor no chão, eu também guardei. E fui ver meu celular pra eu existir em alguma coisa, né? Tudo mais. Mas bom, pessoal. Eu já vou me despedindo agora porque o encerramento tá longo, então eu vou poder falar tipo um texto, né? Porque geralmente meus encerramentos são tudo curtinhos, né? Mas tudo bem. Se você gostou do vídeo, dê seu like, não esquece de deixar porque ele é muito importante pra mim. Se você não é inscrito, recomendo você se inscrever se você gostou desse vídeo. E é isso, gente. Também pra quem achou que eu ia morar agora, definitivamente, na casa do meu pai, estava errado. Porque eu só vim aqui pra esticar a cabeça e eu logo tô voltando pra casa. E eu espero que não dê briga, hein? Mas enfim, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.